Aqui no estúdio, Marcelo Martins tira as últimas dúvidas dentro do Jornal do Novo Tempo sobre trabalho e previdência. Marcelo, a Edileuza de São Paulo quer saber se é preciso passar por perícia em caso de doenças degenerativas. Boa noite, Edileuza. Você podia perguntar direto pra mim. Mas é o seguinte, doença degenerativa é uma importante pergunta. As perícias, em qualquer situação, o órgão previdenciário pode convocar. A sua ausência implica, sua ausência na perícia, se você faltar, minha doença é degenerativa, eu não vou. Se você faltar, ocorre um fenômeno chamado alta administrativa. O INSS cancela o benefício sem dar explicação. O que acontece? A partir, normalmente, dos 60 anos de idade e após 5 anos de benefício, essas convocações passam a ser mais espaçadas. Mas enquanto houver convocação, você tem que ir lá, tá bom? A telespectadora disse que foi demitida injustamente em novembro do ano passado. Tem uma causa na justiça com audiência marcada para o final deste mês. Ela quer saber se ela tem direito a receber da empresa os meses de salário até a data da audiência. Porque a carteira dela, até agora, inclusive, nem foi dada abaixo. Não, não, infelizmente não. Eu creio que o seu advogado já deva ter te explicado isso. Saldo de salário se encerra com o último dia efetivamente trabalhado. E depois você tem direito, no caso de dispensa sem justa causa, à projeção do aviso prévio, que é no mínimo de 30 dias. Agora, esse intervalo entre a dispensa e a data da audiência, a empresa não tem nada a ver com isso. Até porque, para você ter ideia, algumas audiências levam 15 meses para se marcar a primeira sessão. Então, seria um ônus aí insuportável para a empresa, que não faz nenhum sentido. A Claudete Lemos quer saber quais são as regras de pagamento para o estágio, Marcelo. Ela saiu da empresa onde ela fazia o estágio, porque o contrato foi encerrado, e recebeu só o saldo de salário. E disse que ainda teve desconto nesse saldo do vale-refeição e do vale-transporte. É, Claudete, se esse vale-refeição e esse vale-transporte foram antecipados, aí, infelizmente, a empresa pode fazer o desconto. Por exemplo, a empresa, normalmente, ela antecipa o mês que você ainda não trabalhou entregando o vale-transporte e o vale-refeição. Então, você vai consumindo esse benefício. Se ela fez a entrega e, na sequência, houve o desligamento, ela pode, sim, descontar esses valores. Se, eventualmente, você ficou negativa, o que não pode acontecer é você devolver algum dinheiro para a empresa. A empresa ficaria em tese no prejuízo, tá bom? A Márcia de São Paulo se aposentou por invalidez devido a um atropelamento que foi um acidente de trabalho. A empresa pode cancelar o plano de saúde dela? Não, não pode, Márcia. Isso já é lei, isso já está consagrado, sacramentado. Se você está aposentado por invalidez, você tem o direito de permanecer no plano de saúde da empresa nas mesmas condições que os trabalhadores da ativa, tá bom? Não pode cancelar. Outra pergunta aqui, quando é que eu tenho o direito a receber o seguro-desemprego? Aí, o telespectador diz que trabalhou há mais de 10 anos em duas empresas e agora está empregado de novo. Preciso trabalhar quantos meses para poder sacar o fundo? O fundo ou o seguro... Ah, não, está falando de seguro-desemprego. Você já falou sobre o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, isso. Eu confundi com o fundo de garantia. Mas a pergunta é outra? A pergunta era sobre o seguro-desemprego, você já explicou. É, é aquela mesma regra, né? Se você tem que trabalhar um mínimo ali de nove meses para ter direito a três parcelas, desde que tenha trabalhado no mínimo seis no período anterior. Agora, e não fala sobre o fundo de garantia. A pessoa pode sacar em que... A pessoa pode sacar o fundo de garantia nas seguintes condições. Primeiro, aposentadoria por tempo de serviço, dispensa sem justa causa, quitação de imóvel financiado junto à instituição para quitação ou abatimento, doença grave e calamidades públicas. Basicamente, essas cinco hipóteses são hipóteses que autorizam a movimentação do fundo de garantia, o saque do fundo de garantia. E aí tem aquele momento especial quando você fica sem movimentar. Ah, sim, se a... é, exceção na ativa. Sim. Estando inativo, se você foi demitido por justa causa ou pediu demissão, você não pode movimentar, mas depois de três anos de inatividade de conta, ou seja, nenhum movimento ali, nenhum depósito, aí você pode sacar administrativamente. Para a gente fechar aqui, o Anacleto Silveira de São Paulo diz que tem 65 anos, se aposentou do serviço público por motivo de saúde e também trabalhou por muito tempo, foi contribuinte do INSS. Isso se enquadra naquilo que você falou também? É a mesma resposta. Não dá para querer juntar as duas coisas. Pode tentar isso juridicamente, alguns casos ainda estão conseguindo, mas administrativamente o INSS não concede mais. Não dá mais, né? É acumulação de benefícios. Nenhum tipo de benefício é acumulativo, Marcelo? Não, o único benefício que ainda é acumulativo é o acidente consolidado. Você sofreu um acidente, teve ali uma legião, teve uma redução de capacidade, está consolidado, você teve uma redução de 30% da sua capacidade. Esse benefício é o único que ainda é acumulado com aposentadoria ou com outro benefício. Fora isso, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.